Hoje nós estamos conversando com os integrantes do Movimento Superação, que realiza um evento neste domingo no Parque da Redenção, ali junto ao Espelho d'Água. Nós estamos recebendo a coordenadora deste movimento aqui no Rio Grande do Sul, a Lisa Sense, e também o assessor de assuntos institucionais da FADER, que é a instituição parceira do Movimento Superação, o Dilceu Júnior. Voltando um pouco àquilo que a Mariana falou, que quem dera que daqui a um tempo não existam espaços para que haja essa interação, mas que tudo seja, que possa interagir. Como é que vocês trabalham nesse sentido? Como é que você se sente nisso? Você acha que isso é num futuro breve? A gente espera que seja um futuro breve, né? Mas assim, a ideia do Movimento Superação é motivar, né? Sensibilizar as pessoas, né? E deixar marcado essa ideia, né? De que sim, um pensar no outro não existe vida, né? A gente pode pensar... Tem que se colocar no lugar do outro para poder imaginar que o mundo tem que ser diferente, não só de acordo com aquela visão. Porque a gente passa por tanto problema nas ruas, né? Tem tanta irregularidade, né? Então, o objetivo do Movimento é fomentar, é chamar a atenção essa busca, né? E vamos para a rua, vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu acho que é a união que faz a força. Como é que é o trabalho de vocês? Como é que é o trabalho do Movimento no dia a dia, assim? Vocês estavam me contando que estava outro dia subindo a aparício, cada um com aquela... com as calçadas irregulares ali, mas que... É que assim, a gente tem... a gente tem que ter, assim, primeiro, a persistência de poder andar, né? Que é aquela coisa, assim, que se a gente pensar em obstáculo, a gente não sairia de casa, né? Então, acho que, em primeiro lugar, é a nossa teimosia. A gente se considera ser os deficientes teimosos. É aqueles que querem sair para a rua e querem que as coisas mudem, né? Então, se as coisas puderem mudar, então é com a gente na rua que isso vai acontecer. E essa aventura que a gente fez lá na aparício foi uma coisa, assim, importante, porque a gente viu o que que falta ser feito, né? Em todo aquele bairro ali, realmente, ele precisa ser realmente... Ser visto realmente, né? Pensado para todos. E pensado para todos, né? Não somente esses bairros, mas não somente lá, mas acho que quase todos os bairros em Porto Alegre têm essa dificuldade, né? Então, a gente está trabalhando para isso, né? E a gente procura, então, assim, sempre mostrar, né? Quando a gente consegue mostrar, através das redes sociais, as nossas dificuldades, olha, aqui tem um buraco, aqui a rampa não está bem feita, entende? Ou tem uma árvore no meio da calçada, né? Então, não somente as pessoas com deficiência, mas sim, acho que para todas as pessoas, né? Se o lugar não estiver adequado, as pessoas também vão ter dificuldade de circular nelas, né? Agora vamos voltar para o domingo. Vamos ver. Domingo, a partir, então, das 10 da manhã, começa a concentração ali em frente ao Monumento Expedicionário. E eu queria que falasse, então, sobre os apoiadores de vocês, sobre a parte cultural. Primeiro, a gente quer te presentear com uma camiseta, né? Ah, é bem bacana. Vamos lá, essa aqui. Deixa eu pegar aqui. Uma camiseta. Todo ano a gente faz, né? Essa é a nossa marca, a camiseta, né? Com o dragãozinho em cadeira de rodas, né? Que é uma marca que o nosso presidente, o Billy Saga, adotou. Enfim, o movimento, então, começa domingo, né? Às 10 da manhã, a gente já vai estar lá, com tudo armado, palco, som. A gente vai ter algumas... Tem uma agenda cultural, vou mostrando aqui, tem os apoiadores, que daí tu fala também. Olha só. Isso. Porque é sempre importante, né? Quando tem apoiadores. A gente teve uns apoiadores muito, que fizeram muita diferença na nossa caminhada, né? Porque o movimento de superação, então, a gente se reúne, né? É um trabalho voluntariado, tá? A gente se reúne. Então, esse ano, eu me reuni com várias pessoas, né? E hoje eu trouxe o Júnior, porque o Júnior representa a FADERS e ele nos acompanha. A gente teve o apoio, né? Também da presidente da FADERS, né? Isso. E a Secretaria dos Direitos Humanos, né? Que temos apoiado bastante, a Prefeitura Municipal. Então, a gente reúne algumas pessoas desse âmbito, das entidades. A IRS para Desporto, Caminhadores, a IRS também, que faz turismo acessível. E a gente se junta e discute. Vamos lá. E domingo vai ser isso também, mas tem shows, vai ter um papo com vocês, vai ter um papo com outras pessoas que estão lá e tem show. Aliás, deixa eu só afirmar aqui, vou puxar um pouquinho, falar uma prata da casa aqui, né? Ah, claro. Falar que vai ter também, apresentação, vai ter o Pia, querido Pia, o nosso colega aqui do Radar, que vai estar lá domingo. Aliás, o Pia aqui está apresentando um programa na FM Cultura, na 107,7, todas as sextas-feiras, a partir das 10 da noite, que é o Sexta Básica, ele que faz lá, que mostra a sua música, e vai estar lá também com vocês. Com certeza. Fiquei muito feliz por ele ter aceitado nos apoiar e estar lá com a gente, né? Fiquei realizada, fiquei bem feliz mesmo. E quem mais que está além do Pia? A Mônica Tomasi. Mônica Tomasi, bacana. Muito boa. A gente tem mais algumas atrações, vai ter um podcast show de hip hop, a gente vai ter também um CTG ali, que vai fazer uma invernada, né? Umas danças ali, vai ser bem legal. Bom, para todos os gostos, do DJ Pia, invernadas, da Mônica Tomasi. Até queria, assim, de repente, se vocês me permitem, até de falar um pouquinho dessa apresentação da parte do CTG, que também é uma parte que nós estamos conseguindo conquistar, entrar dentro do movimento tradicionalista. As pessoas com deficiência também gostam do movimento tradicionalista. E essa integração junto ao Pousada da Figueira, que é o CTG, que ele é 100% acessível, se vocês puderem ter a oportunidade de conhecer, ele é 100% acessível para as pessoas com deficiência. Ele fica na Parada 17 da Lomba do Pinheiro. O patrão lá é o Seu João, uma pessoa ótima, uma pessoa que está, assim, sempre nos procurando, sempre querendo nos apoiar nos eventos, enfim. E aí, essa invernada do CTG vai estar lá junto com a gente, com criança. E eles querem fazer também uma integração junto com as crianças, para fazer uma invernada com crianças deficientes, que é muito legal. Não sei se é com esse trabalho, mas a gente em breve também está planejando aqui um trabalho do movimento tradicionalista junto às pessoas com deficiência. Então, assim, esse movimento de superação, ele está dizendo tudo, né? O movimento de superação. Então, o movimento de superação, ele está mostrando que é possível, sim. Superação, mas é superação. É, superação. Superação. Isso. Então, a superação é essa, né? Essa integração é poder incluir, que é o mais importante de todos, né? É poder incluir pessoas com deficiência junto com a sociedade. E nessas atividades que nós estamos mostrando, né? Agora no domingo, né? Está mostrando isso, que é possível, sim, fazer, né? Então... Isso. A gente tem também uma escola de samba que vai nos apoiar, samba puro. Samba puro. Vai estar lá domingo? Isso. Vai estar no finalzinho da tarde, né? Isso. E a gente vai estar também com o Paulinho Marrone. Ele faz uns shows bem legais e ele é deficiente físico também. Então, domingo inteiro de festa. Domingo inteiro para ser feliz. São Pedro já foi avisado, não manda chuva, por favor. A gente mandou um convite lá. Mandou convite. Pedindo a bênção. Para a gente ficar lá tranquilo. Para a gente ficar tranquilo, né? Não vai dar nada. Porque, assim, esse movimento, eu acho, assim, ele vai conseguir reunir um grande número de pessoas, né? Porque é isso que a gente quer mostrar, né? E uma das coisas que a gente diz naquela frase, né? Nada sem nós sobre nós. Nada sem nós... Nada sobre nós sem nós, né? Então, é uma coisa, assim, que precisamos sempre buscar, né? Que é a capacidade de cada um, ela não tem limite, né? A gente mostra através desses movimentos. Eu acho, também, concordando com o Júnior, acho que cada um de nós pode fazer um pouquinho, um pouquinho, né? Um pouquinho que for, né? Vamos arrumar a calçada da casa, vamos arrumar aquela rampa que está irregular, né? Vamos botar acessível aquela loja, aquele restaurante, botar uns banheiros a mais. É tão importante, né? Porque a gente está aí trancado, tem muita gente com deficiência trancada em casa. Tem muita gente com deficiência que não tem coragem. Podendo estar aí. Coragem de sair de casa, de pegar um ônibus. Tem bastante gente, a gente passa por muito. Tem que mudar, tem que mudar isso. Tem que mudar. Desciência, quer dizer. Estamos todos no mesmo mundo e todos temos que circular e agir. E como eu tinha te comentado antes, né? Não é só o cadeirante, né? Que precisa daquela rampa, né? É o idoso com o seu andador. Sim, a pessoa cega, com baixa visão, a pessoa com algum tipo. Gente, muito obrigada. Obrigada. Sucesso lá domingo, que tem muito movimento. A Mariana já garantiu a presença lá. Vamos ver se a gente consegue estar lá também. Tá ótimo. Um abraço e até uma próxima. Muito obrigada. Uma boa noite pra você. Então, bom final de semana e, ó, domingo na Redenção, acompanhando aí o Movimento Superação. Um abraço e, ó, domingo na Redenção.